Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante E se você deixar o like aí no vídeo, galera, a Samerada não vai comer o chakra do meu avô Mas se você não deixar, eu vou deixar ela comer o chakra do meu avô Vamos lá, Samerada, vamos lá, deixa o like, galerinha, deixa o like, senão ela vai comer todo o chakra do meu avô Volta aqui, vovô, deixa o like, deixa o like, deixa o like Volta aqui, vovô, ela vai comer seu chakra, eles não estão deixando o like Deixa eu não deixando o like, eu vou falar pra eles deixarem o like, senão ela vai comer todo o seu chakra Deixa o like Ah, então galera, deixa o like aí embaixo, hein, a Samerada tá pedindo, né Samerada? Eu não acredito É ela mesmo Deixa eu tocar Ai, é muito forte Eu vejo a força maligna que tem dentro dela, a escuridão que está soltando dela Deixa eu até tirar meu chapéu Eu estava construindo a minha casa Tá Tenho certeza que isso Isso vai dar ruim, alguma coisa do tipo Eu vou ter que pesquisar no meu livro, vai Deixa eu ver Aqui, aqui, aqui não, aqui não, aqui Deixa eu escrever aqui, isso aqui, não Ah, eu vou ter que entrar nas páginas seladas Ah, libertação Essas páginas, só um verdadeiro tira que tem sangue pode libertar essas páginas Aqui, aqui Aqui, aqui Ai, 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 o meu corpo, ai, ai Saruto, Saruto Ai Saruto Ai, meu Deus, o meu corpo, ai Vou quebrar essa barreira rapidamente, dore vermelho Como você fez isso? Como você quebrou a minha barreira? A gente tem que libertar isso A gente tem que libertar isso A gente tem que libertar isso Vai, liberta Ai, ai, eu estou sem chacra, liberta Vai, isso Isso Olha só Olha só Saruto Ele vai voltar Ele vai voltar, vovô, ele vai voltar Não deixa, Saruto, não deixa, não deixa Meu chacra vai acabar, vovô Para, não deixa Saruto Voltou Isso não é Susano Então você é o avô dele, o tira Ah, quem é você? Eu ouvi falar muito sobre os seus olhos de Negan Quem é você, sua besta? Eu sou a besta que vive dentro daquela flor Aquela flor que está crescendo dentro do seu netinho Ai, meu coração, o que é isso? Sabe o que vai ser o melhor? Eu nem vou precisar usar o poder, o meu poder para te derrotar Só o poder do seu pequeno neto vai ser suficiente Esse ar, esse ar, o ar está ficando venenoso Ai, ai Você não suga o poder da natureza só Você suga o poder do chacra das pessoas Digamos que o chakra do seu netinho é delicioso Ai, Saruto Eu não posso te bater Eu vou destruir essa vila em poucos segundos Não Não faz isso Ai Você vai ser uma pedra no meu caminho mesmo Vou ter que acabar com você Eu não posso bater nele, eu não posso bater nele Está vendo esse cajadinho? Já viu ele na vida? Não Não, 11 Já viu isso na sua vida antes? O que? Não Como você tem isso? É muito simples Esse poder É o meu poder Não, esse é o seu poder Você veio daí? Muito bom, né? Muito bom, muito bom Muito bom Esse meu poder Ele penetra Ele penetra até Ele penetra até o Suzano Impossível Você não faz nem ideia Das coisas que eu posso fazer Junto com o seu netinho Você está me irritando Você está me irritando Hidori Vai, bate Bata no seu netinho Ele está chorando por dentro Ele está chorando por dentro Vamos ver que você odeia ele Vai, Sasuke Bate nele Vai Vai Aquele acelamento Eu vou ter que fazer isso Você não consegue, né? Seria uma pena Também se eu gostasse Esses olhos dele, né? Vem aqui Vem cá Eu vou te dar o meu poder Você vai o quê? Vou te dar o meu poder Vem Você vai me dar os olhos É, vem cá É, vem cá Então me dê Que eu deixe você vir Vem mais perto Me dê que eu deixe você vir Calma Vem mais perto Isso O que é isso? O que é isso? Porque os mais fortes São os mais bestas, né? O que você fez comigo? Me solta daqui agora Você? Me solta daqui Agora Você acha mesmo Que isso vai funcionar Em você Vai funcionar alguma coisa? Você tá me irritando Se você não me soltar agora Eu vou explodir esse corpo Não vai Tenta usar algum tipo de chakra Interno de você Vovô, ele vai explodir mesmo Vovô Eu tô fazendo sério Vovô, vai logo Vovô Você está conseguindo Com essa barreira? Eu não acredito Eu aprendi só a fazer essa barreira Só pra isso Ele é muito poderoso Ele consegue fazer coisas Que eu nem imaginava Por favor, Vovô Agora Eu vou tirar todo o poder seu O que que é isso? O que que tá acontecendo? Você tá meio queimando Um cabo de guerra Vovô, ele contra você Eu tenho que ganhar, Vovô Você tem que ganhar Aqui, aqui Eu tô pegando Você conseguiu, Vovô Você conseguiu O chakra dele está aqui São várias rosas De uma vez só Eu vou ter que fazer isso O que você vai fazer? Fute bola de fogo Adeus Você vai fazer isso mesmo? Esse chakra Tem que ser queimado Você fez isso, Vovô? Sim Mas será que isso vai dar certo? Não sei Mas é o que tinha Vovô, calma Que eu tenho preso aqui ainda, né? Calma Libertar Vovô Mas espera Por que que Ué Por que que eu Por que que eu Voltei ao normal? Eu não tô Nem com a forma do Hagoki Eu só tô com o Rinegan na mão Ué Aquela pessoa que você estava vendo agora Praticamente Era o Hagoki Não, não Ele não era o Hagoki Vovô Ele não era A parte maligna dele Voltou à vida Mas será que Aquela parte que você falou Ela dominou você, entendeu? Ele sempre buscava um casulo Pra ficar forte Antigamente Mas o Hagoki falou que ele tinha mudado Que ele não era assim, Vovô Ele mudou Ele tentou Ele fez amizade Mas ele Ele não Ele é Como eu posso falar Ele é uma criança, entendeu? Ele é uma super criança mais velha, entendeu? Ele não sabe dos perigos direito As coisas que acontecem Ele não sabe que vai acontecer de verdade, entendeu? O Hagoki pode estar vivo agora nesse exato momento Hum Mas sem a maldade Mas se ele conseguir se fundir com alguém Alguém humano Alguém que tem coração puro Ele pode transformar naquele demônio Meu Deus do céu Isso é muito Mas essa rosa ainda está aqui É Ai, vou quebrar isso Ai, toma Não quero mais isso não Vovô, mas Agora meio que Ferrou pra gente Você falou que Aquele Aquele Goka Tem um poder Koga Tem um poder gigantesco, né? É E agora Eu não tenho as habilidades do Hagoki Que eu vou fazer pra derrotar ele Calma Vem cá O que você quer fazer? A gente vai junto Devotar ele Por que junto? Você vai fazer o Rinnegan Verde também? Não vamos precisar Nada de Hagoki pra derrotar Não precisamos os outros E sim da gente Você acha que a gente é capaz de fazer isso, vovô? A gente já moveu coisas que as pessoas diziam Que a gente não era deuses pra conseguir ganhar Já falaram que a gente não conseguiria derrotar o Madar Já falaram que Eu nunca seria uma pessoa boa Mas o impossível pode ser possível Então a gente vai ter que treinar muito, vovô Muito mesmo pra derrotar aquele cara Vamos ser mais fortes que eles Sem precisar de Chaka Natural Então a partir de hoje a gente vai começar a treinar normal Sem Chaka Natural É Tá bom então E quando ele vier, vovô A gente vai estar pronto A gente vai estar pronto pra derrotar ele Tenho certeza Sim A gente tem os nossos Sharingans Os nossos Rinnegan Uma coisa O que? Eu vou te falar uma missão Que eu tô super secreto Que nem o Boruto sabe O que? Eu só falei com os outros representantes das vilas O que? Eu estou em procura das armas sagradas As armas sagradas As lendárias Do Hagoromo? Uhum As lendárias armas Se eu não me engano, vovô Pelo que eu estudei Eu não lembro o nome do É meio que um pote, sabe? Ele não é capaz de estudar qualquer coisa É, então Tem uma que você pode usar Qualquer tipo de elemento que você quiser Pera aí Deixa eu pegar aqui uma coisa Olha aqui Que eu achei Lembra que te roubaram? É a chama errada? Sim Por que você tem que chama errada? Porque ela vai ser muito útil Alguém que consegue dominar a água Vai poder usar ela muito bem Deixa eu ver se eu consigo utilizar ela Vai Será que eu consigo? Ai, calma, 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 calma Calma, calma Ela é meio brava Calma, calma Faz carinho nela Calma, 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 calma Calma, chama errada Calma Ela gostava bastante do Killer B É, Killer B tinha um chakra gostoso, não é? É Calma, chama errada Se você se comportar Eu deixo você Comer o chakra do meu avô Agora é uma coisa Pensa essa chama errada Sugando o chakra Do Ikoga Hein? Vovô, você é um gênio Então Meu Deus, você é um gênio, vovô Por que eu nunca pensei nisso antes? Ih, a gente vai usar mais espadas Tem uma espada que é perfeita pra mim Que é uma espada Que ela aumenta o poder De quem tem o Mokotun Mokotun não é, é Katun Nossa, vovô Então se a gente treinar como Pra fazer espadas Talvez a gente consiga derrotar ele Sem precisar do chakra natural Sim E vovô me preocupa Mas deixa uma coisa O que? Quando eu inventar Alguma coisa De querer ir sozinho Fazer as coisas Não deixa não Eu sou muito burro Pra deixar essas coisas Você acha que eu já deixei alguma vez Você ir sozinho? É, mas você deixou Eu ir lá Tem uma corrago aqui Numa boa Dá, mas eu observava você de longe É, mas eu não Digamos que eu não escolhi As melhores decisões, né? É, né? Nessa vez você tem que pensar melhor Ainda bem que você tá crescendo Pouco a pouco Mas tá crescendo Ai, meu Deus do céu Tá Agora vamos treinar Eu tenho que treinar com essa chame errada Eu tenho que fazer ela gostar de mim Vai, vai Come chacar do meu avô Cadê você, vovô Que ela quer comer seu chakra Não, não Vem com essa não Ela quer comer seu chakra, vovô Não, não, não Vai, vai, vai Vai, vai Cadê você, vovô Eu vou fazer ela Não, não, não Vamos lá Vamos lá, chame errada Vamos lá, vamos lá Pode ser pra você comer o chakra do meu avô É um chakra uti É um chakra uti Eu sei que você vai gostar Chame errada Ah Ah Ih